E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay dessa vez, Zedron no mid, vamos jogar de Zed e o seguinte rapaziada, a gente vai jogar de Zed por causa do buff, ele teve um buff no W, ele teve dois buffs no W, um que faz com que a sombra dele saia mais rápido e o outro faz com que ele tenha menos cooldown no W nos três primeiros níveis, por exemplo aqui ó, 20 segundos O primeiro nível vai ter, era pra ter 22, vamos dizer assim, e tá com 20, o segundo que se tivesse 18 tá com 16 e por aí vai, não sei exatamente o segundo mas diminuiu e a sombra dele tá saindo mais rápido agora, então assim, foi um grande buff né, pros Mono Zed tá show de bola, pra mim não faz tanta diferença que eu não jogo de Zed, mas olha só, tô jogando contra um Pantheon que é uma rota difícil e é um Pantheon de exaustão e tem uma caixa de exaustão, então assim, vai ser um jogo um pouco complicado pra mim, mas vamos ver o que a gente consegue, beleza? Beleza rapaziada, se você tiver chegando aí já puder deixar aquele like, o like é muito, tiramos, o like é muito importante, tá? Pro crescimento do canal, pra divulgar o vídeo não só pra você aí que tá assistindo agora, mas pra novos inscritos também, se não puder ajudar, é nóis E se você quiser evoluir mais rápido no League of Legends, é só entrar aí na descrição, no link da nossa escola, que tenho certeza que lá você vai aprender de verdade, mano Beleza? Então bora, vou tentar segurar um pouco essa lane, como ele já bateu ali no primeiro mini, a lane vai puxar pra mim E ele já bateu pra caramba nos primeiros minis, então vai dar aquela puxadinha Consequentemente, ele pega... ele errou agora Cobrei um hit nele Cobrei uma shurizen Cobrei mais um hit Ah, e eu vim de conquistador pra testar, tá? Eu vi uns caras jogando de conquistador e eu quis testar também Então vamos Olé Tá, ele pegou dois Cara, acho que eu vou abrir minha sombra Tá safe Não gastei Ignite Não gastei Flash E aqui eu fico pro Nono Tá perfeito, ele tá de exaustão Ele também não tinha como usar exaustão em mim, porque eu ainda tinha Ignite Então assim, ele ia morrer de qualquer forma, entendeu? Então ele simplesmente aceitou E vamos jogar isso aqui pra torre dele Bora de base Ah, ele vai parar meu B, cara Tá, pelo menos ele teve que gastar o W Nossa, o maluco tomou dive, mano Cara, o Nono não vai morrer, mano O Jaycee só não vai comprar briga porque ele não sabe quem tá ali Né? Mas ele matava, mano Mas ele matava, mano O Nono ainda errou a bola Caralho, vamos perder muita coisa por causa desse B parado, hein Olha o Ivo chegando na torre Mas pega nada Pega nada Ah, o cara usou Pim Storm Pra cá, mano Pra cá Demoraram muito, mano Demoraram demais Cruzes Era só os dois ter descido, mano O cara tava Ele não estava na ward Mas ele estava na minha visão Então a gente tinha a visão do inimigo E eles meio que ficaram assim nessa de Vou, não vou, vou, não vou O Jayce tá giga A Kayle tem 5 de farm Simplesmente a Kayle A Kayle ela é um boneco Ela é difícil, é early game, obviamente Mas ela é um boneco que volta no late game Então assim, essa aí é a Kayle que só vai voltar no late game Early game não tem jogo pra ela Mais que um Jayce é difícil É... Ainda mais perdendo o early game, entendeu? Minha coisa voltou Perdi um pouquinho de XP ali Mas foi por uma boa causa Porque a gente matou o cara Se não fosse os ganks do Nunu A gente não ganha não Porque na troca 1v1 Mesmo que eu tenha ult Ele vai ter exaustão, entendeu? Então é muito difícil trocar com cara de exaustão Exaustão é tipo counter De Zed De Yasuo, por exemplo Deixa eu ver esse cara Como é que tá Vamos tentar um roaming aqui, né? Vamos ver qual vai ser Ele não tem ward aqui Mas ele segurou pra caramba a wave, mano Porque eu tenho outra pink Eu não posso botar ela aqui, mano Se eu tivesse 6 eu tentava Mas assim não vai dar, não Ela tinha que resetar essa wave Mas ela não vai conseguir, não E eu também não posso Simplesmente ignorar essa wave do mid Entendeu? Se ela desse um pouco mais a cara Pra tentar forçar uma briga com ele Talvez eu ficasse Mas não vai ser o caso aqui Então Não vai ser o caso aqui Não deu pra dar o auto-attack Tá, não tem ult ainda Tá, demos um dano nele, né? A gente tá de conquistador Damos mais um Pô, tô sem W Se ele desse o W em mim aqui Tava safe Ih, mano Tá trolando Tá trolando Não, aí tá trolando Bora Dá pra gente fazer isso aqui, mano Tem que aproveitar Que matou o Pantham, cara Bora Ele tava 5 Ele não ia ter a ult pra se curar Então eu simplesmente fui com tudo nele Ele deu a cara, filha E desse conquistador Eu vou batendo Eu vou dando dano Eu vou tendo um pouquinho de cura Isso me ajuda pra caramba, mano Ai, o que que eu faço primeiro? Eu vou fazer a Draktar, mano Seja o que Deus quiser Pensei em fazer um limite ali Pra me proteger dos caras Mas não vai funcionar muito, não Então bora Tamo na frente Não conseguimos ajudar o bot ainda Mas eu acho que eles matam Mataram Tá safe Tá perfeito Não, Amélio Morreu Nossa, Soraka é muito roubada, hein? Soraka é muito roubada Ah, quase Tá, o Pantham tá lá Vamo ver se a gente cobra aqui, né? Isso aqui é meio perigoso, mano Porque o Trandall tá pela bot side ali Que eu vi E o Pantham tá subindo, né? Mas eu tenho que pegar saca-tapa E o Jace pode tá descendo Jace tá miado Tá, ele tá lá Ele tá lá 6 segundos pra me out Tá Tá safe O nosso roaming tá muito melhor que o Pantham Que é um cara que tem uma ult global Mas Porque o Nunu me ajudou O Nunu me deu a vantagem no mid Que essa vantagem Eu consegui distribuir um pouco pro time A maioria A maioria dela foi na jungle com o Nunu E uma agora no top Tem um Ard aí, cara Melhor você sair, cara É, deu mole Eu sabia que ia vir um Trandall Cara, ainda bem que eu não usei minha sombra Pra tentar lutar com ele, mano Ainda bem, mano Eu pressenti, mano Eu pressenti Eu pressenti que ia ter um Trandall aqui Sem maldade Eu ganhava a troca com ele Se eu usasse minha sombra Droga, não sei se eu mato Não vou arriscar, mano O Nunu foi lá, mas Meu Deus, Nunu Que isso, Nunu Ai, matou Mas o Trandall vai pegar ele Tá bom, tá bom Praticamente o Nunu ganhou meu mid Tá, ele pode sair por aqui Por conta do Aralto, né Se o Aralto der outra cabeçada God Só que vai dar uma esnobalada aqui, né Tá bom Eu tenho ult Tá bom Provavelmente a Soraka usou a cura nela A cura dela No Nunu E não sobrou pra mim, né Mas acontece Deixa eu ver um negócio O time dos caras é full AD, cara Vou lançar um Tab Nelson Não só um Tab Nelson E eu fui executado Então assim Aqui eu não conto pra ninguém Né E... Isso é bom, cara É a melhor coisa que poderia acontecer Nossa Pantão como? Nossa Só uma mordida nas costas Tá bom Eu vou direto pro top P... Ah... Morreu Ah, esse dia está brabo 4-1, mano Com essa vida aí eu mato ele Mas ele vai dar B Ele não vai ficar ali, não Não perdi o Wave no mid Vou Perder o Wave no mid Vou Mas o cara estava 4-1 Gastei Ignite Ainda estou de ult Esse pau ainda fica aqui Ele não levou a torre, né 12-20 Dá pra eu levar isso aqui Levar não Dá pra eu pegar a barricada, né É meio troll eu usar a sombra aqui Pra limpar essa Wave Mas eu vou usar Bora Aproveitar o máximo de barricada possível É esse jogo aqui Tá full snowball, mano Sem dó e nem piedade O cara está 7, mano Será que esse cara ficou AFK? Eita carambolas Doeu, irmão Ele me mata aqui Bem tranquilo, tá Mano Meu Deus do céu Que matelada na cabeça Que ele me deu Cadê a Kay? A Kay está sem ult Deixa quieto Eu ia tentar baitar ele aqui Com a ult da Kay Mas não vai dar, não Pô, a Kay abandonou aqui o bagulho, mano Tá bom, tá bom No problem Vou pegar isso aqui Tá, mataram ele Agora eu vou aqui, mano Você vai me perdoar, Kay Mas, né Quando foi pra defender a torre Ela voltou pro mid E agora é na hora De pegar a Wave do top Me desculpe, mas Ah, nem vi que sobrou um Minion ali atrás Bora O Zed é um bom boneco pra jogar Inside Pra ficar pegando XP sozinho Tá, ele faz um split muito bom Né A Kay também faz isso bem, né Depois de um certo ponto do jogo É claro Mas também você não pode dar mole Tá, eu não tinha a minha sombra Por isso que eu não fui pra cima dele Tá, eu não entendi Por que que ele ficou pra trocar comigo Se ele ia correr Chamou pra briga e saiu correndo Tipo assim, vem fazer na mão, véi Aí quando você vai O cara sai voado, mano Não entendi nada A gente tá muito forte A gente ganha a briga dele Né Nossa, onde eles tem um Ard, cara? What the fuck, mano Tá Agora ali a Kayle Esse Jayce joga na moral, cara Só que a gente tá muito Eita Só que a gente tá bem fo... Eu podia ter parado meu B Mas tudo bem Matar... Ai, não mataram, não Vou pegar esse aqui Olha Tá bom Pelo menos o cara gosta do jogo Eu falei Esse Jayce ele joga na moral, mano Se eu tivesse ali Eu pegava 2, 3 kills free ali Praticamente A Kayce tá muito fraca Tá 0-4 Nível 9 A gente tá 11, né Então Bora Nossa ult tá com 55 Em menos de 1 minuto de cooldown Mano, não é possível, mano Não, não é possível, cara Sabe o que que me bugou? Eu apertei minha ultimate 4... Minha ultimate não, desculpa Eu apertei meu... Meu ignite 4 vezes, mano Na Kayce Porque o que que acontece? A Kayce tá de exaustão Eu falei, quando eu tentar matar ela Vai diminuir muito o meu dano Então eu vou dar o ignite Pra deixar comendo ela lá Né Antes de eu dar todo o meu dano Aí eu apertei ignite Aí não foi Não sei se ela deu o dash Ou se ela lutou Não sei se foi nessa hora Aí eu apertei de novo Não foi Aí eu apertei de novo Não foi Eu fiquei apertando igual um louco, mano Nossa, o minion parou o cara Caralho Ai que vacilo, mano Caralho Minion troll, mano Foi pra quem aqui? O que eu nem vi, cara Foi pro Pantheon Tá bom, tá bom Pantheon é o boneco que para o Amélio Então Tá bom Tá bom Mataram o Tundrão Acho que eu vou no mid Porque o Trandor tá morto O cara tá jogando uma wave grande na torre, né? Não tem porque eu ficar no drag junto, não Nossa, mano Nossa, mano Mas se falar que eu não usei meu Meu Minha ult no time Eu usei minha ult no W dele, mano Meu amigo do céu Nossa Não vou falar que foi por querer, não Foi meio cagada, mas Já tava na hora de usar, né? Então Acho que ele ia usar em mim O boneco é esse Amélia aí, cara Nossa Essa torre aqui cai Eu pensei em ir no Jace, mas Meu Deus O cara tá com um de vida Pensei no Jace, mas O Pantheon eu tô atrás Eu fiquei esperando ele ultar Porque senão ia dar ruim Mano, o cara saiu com um de vida, mano É, eu matava, mas Né? Galera tá pingando pra eu sair Eu vou sair Tá, eu vou voltar Porque eu tenho item Pegar Saiomus O que que eu poderia fazer aqui? Dança of the Muerte A Dança da Morte Acredito eu Que ela vai combar muito melhor Eu estando de conquistador Né? Então Eu acho que é uma parada assim Interessante Apesar dela me dar MR O time dos caras Se eu for AD A Kaiça é dano híbrido Ela Por exemplo aqui Ela pode tá fazendo uma Ginzo Então assim Já anula total o dano dela Entendeu? Meu Deus Meu Deus Se não tinha meu Q Nossa Meu farm tá horrível Mano Só tô forte Meio por causa da skill Mesmo Ah vou ter que lutar Eu podia tentar dar o Ignite nele E sair correndo Mas se eu falei Deixa eu lutar logo Porque o pior é usar o Ignite Eu lutar né Então melhor lutar logo E vida que segue Tá Eles não tem visão aqui Apesar de que tem Droga Calma A Kayl A Kayl A Kayl Flechou pra me lutar Só que eu ainda tinha ult Mas tá bom Mano Tá vendo Exaustão Cara Exaustão Quebra demais Quebra demais Mano Tá bom Torre virando os caras Isso aqui é meio troll A gente correr atrás dele Não tem porquê Mas como o jogo tá esnobalado Os caras deram sorrindo Então bora Então isso aí rapaziada Espero que tenham gostado Deu pra mostrar aí Um pouco do Zedão A ult dele A ult não Desculpa O W dele foi bufado A sombra tá saindo mais rápido Eu posso não identificar Ou perceber tanto Porque eu não sou um jogador de Zed Não é um boneco que eu jogo Apesar de eu ter Uma certa maestria com ele e tal Mas não é um boneco que eu jogo Aqui deu aquela bugada No cliente do LoL Mas eu vou honrar o Nunu aqui De qualquer forma Então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa um likezinho Que o like é muito importante Para o crescimento De qualquer canal do Youtube Que você assista Qualquer conteúdo Pode nem ser de LoL De jogo De nada Eu ganhei o bagulho de M7 Dele Nem sabia que eu tinha E fomos quase o top da meia de Zed Eu falei que o Zed jogava na moral Jogava bem Mas é isso aí rapaziada Espero que tenham gostado Deixa o likezinho Se inscreve no canal Que eu posto vídeo de segunda a segunda Tá? De domingo a domingo Como eu sempre falo E se você quiser melhorar no LoLzinho O link da nossa escola Tá aqui na descrição Beleza rapaziada? Te vejo no vídeo de amanhã Tchau